Olá rapaziadinha, tudo bom com vocês? O Sabex Hermine aqui para mais um vídeo Estamos passando aqui entre Espalhoça e São José Aqui na Grande Florianópolis A caminho de São Paulo Agora 5h30 da tarde A brisa está com 69.781 km Um dia muito quente Final de semana todo foi quente Fomos para Gramado como eu tinha dito no vídeo anterior Achamos que ia passar frio Levamos casaco e cachecol e coisarada E pelo contrário, dormimos com o ar condicionado Para mim foi bom demais Eu não sou do Nordeste, não fui para ver frio Eu vejo aqui o ano todo, o inverno todo Então foi muito bom rapaziada Estamos de volta aqui agora No Batidão Sabex Vamos rodar a madrugada toda Amanhã, vamos amanhecer lá em Praia Grande Deixar o material Vamos deixar outro lá em Penha da França Ali no bairro Penha da França Em São Paulo Depois vamos descer novamente Lá para o litoral norte Em Caraguatatuba Acho que é isso Guaralatuba Depois de lá Vamos para lá, rapaziada Estamos aqui se arrastando Se botando devagarzinho Quero tocar E ir até o posto Quatro Irmãos Não vou tocar direto Até Praia Grande Porque lá não tem um local bacana Grandão Para o cara Ficar lá na madrugada Então vou ficar vindo Quatro Irmãos Quase no registro Uma hora e meia Uma hora e quarenta De Praia Grande Já vi de manhãzinha Vim umas quatro horas da manhã Eu saio devagarzinho Dou um cochivinho A vi antes Dou um cochivinho A vi antes E depois eu vejo Vou sair bem certinho Faltando umas duas horas Para o local Duas horas e meia Vou devagarzinho Quero estar sete horas Vá na doca da empresa Então rapaziada Estamos se botando aqui No balneário Camboriú Garrafinha d'água Vim Curtindo aqui a vibe Cara, viajar à noite É muito melhor Do que viajar Viajar de dia Pelo menos pra mim Tem gente que não curte E tal, né É claro que um dia de chuva É mais chato, né O vidro fica todo Todo molhado Todo embaçado Vem os farol do caminho É um contra, né Mas mesmo assim ainda Hoje tá perfeito Tá uma noite quente Noite clara Tá uma noite atípica, né Inclusive tá pra vir um friozão Aí que parece que tá Minha mulher disse Que vai na minha região A de tubarão Já tá vindo ventão Segundo aí O que estão falando Vai vir uns piores frios Aí dos últimos 40 anos Aí que vai Vai cair os butiá Da calça de frio aí Vai até morrer gente, cara Então trouxe um casacão aqui O mais quente que eu tenho Pra me proteger do frio, né Que se chegar esse frio aí Que tão dizendo Rapaziada O negócio vai complicar Mas Né rapaziada Tamo seguindo aqui Viagenzinha Partindo São Paulo Agora são Que horas? 20 e 10 Tamo aqui passando Por João e Vi O restaurante A Vida do Sinuevo Vamos seguir viagem aí A fominha tá batendo Mas tá de boa É aquela vontade de comer, cara Viajar à noite É a melhor coisa do mundo Pra mim, cara Eu curto demais O cara vai aqui na brisa Vai ouvindo somzinho Vai ouvindo aqui, ó Os canaizinhos que o cara curte Aonde tem sinal Quando não tem Bota na pendrive Chegou no local Consegue dormir Dorme Tá com tempo de sobra Bota um filmezinho O cara compra um filmezinho De 10p Vai vir no posto de gasolina Bota um filmezinho ali Deita aqui na Na poltrona Aqui É bom pra caramba Só que assim, cara O frete O frete Na madrugada O cara não pega Não pega obra Quando pega Pega pouco movimento Vai na brisa É muito bom Eu particularmente Adoro rodar na noite Só que tem que estar Descansado E tem que estar Acostumado Rapaziadinha Estamos aqui Subindo aqui A Serra do Garuva Agora já na parte Do Paraná Estamos quase aqui Naquela PRF Que vai toda tapada Curtindo aqui Um somzinho Aqui do DJ Wagner Meu canal Foi desmonetizado Porque eu preciso Eu preciso Eu preciso Ah, eu tenho que Fazer tipo uma assinatura Eletrônica lá Eu tenho que Fazer uma prova de vida Lá E a hora que eu fizer isso Que eu tiver tempo Eu faço Batesense Então meus vídeos Foram todos Desmonetizados Até a segunda hora Até o TV Tiver tempo E saco Pra abrir o computador E tentar Tentar fazer uma Ah Eu tenho que Confirmar minha identidade Depois tem que ver Como é que é isso Como é que veio o YouTube Como eu nunca peguei Um real do YouTube mesmo E Tava só juntando Dinheirinhas Merrequinhas Que dava pra um dia Pegar um dinheirinho Maior E tal É rapaziada Vamos acessar Aqui agora 116 Vamos pegar Regis Bittencourt Aí agora É só um retão Só um retão Com a graça de Deus Viagem até o momento Bem tranquila Bem tranquila Com a graça de Deus O carro tá correspondendo Super bem Forte Tranquilo Macio E aí Vamos na manha do gato Aí Acessar aqui agora A nossa Regis De noite Trânsito vai tá bem melhor É rapaziada Agora é uma hora da manhã Aqui tá A brisa Saindo aqui agora Do Do quatro irmãos Vou dormir um soninho aqui Até quatro horas da manhã Eu tô a duas horas e meia Lá do meu Do local Lá em Praia Grande Então eu vou dormir Até as quatro horas E vazar Chega lá seis e meia Que é o horário Bonzinho pra ir Podia ir mais? Podia? Eu prefiro Dormir mais perto Do local O máximo que eu puder Porém Daqui pra lá Não tem postos De gasolina Local De dormir seguro Eu aí meia Depois que o cara Entra O cara vai andar lá Uns cento e poucos km Numa rodoviazinha De pista simples Que não tem um posto Grande rodoviário Então Aqui é mais seguro Naquela minha Naquela minha Na minha Cerca Eletrônica Da Link Lá Aqui é um dos pontos Que eu já botei Como área de risco Lá Até o Muril Me passou alguma coisa De lá Do litoral Ali Tem umas áreas Assim Assim Assado Então Vou ficar aqui A duas horas e meia Então Vou sair na estica Vou sair às quatro Pra chegar aí Seis e meia Lá Na verdade É sete horas Mais Seis e meia Pra ter uma meia horinha Pra queimar gordura Tá bom? Então Só vou tomar Minha coquinha Aqui agora Jantei Jantei Peguei um PF Lá Dá uma descansadinha Aqui na cabine Daqui a pouco Rapaziada Não vou conseguir Não vou conseguir Dormir no baú Aí eu boto Meu colchonetezinho Aqui Travesseirinho Lá Tô bem aqui Na beira Da rodovia O edredom Pro cara Dar uma Dar uma cobertinha Já tô Devidamente Também agasalhado Dá aquela Subidinha Dá aquela Subidinha Suave No No volante Porque Querendo ou não Já é uma Levantadinha Marota Pronto Não chega a ser Rapaziada Estamos acelerando De volta 4h24 Com a graça De Deus Acordei até Uns minutinhos Antes do relógio Despertar E as 4h Lá Veio o rosto Escovei os dentes Dei uma barrigada Marota Que Intestino Pediu Coquinha na mão Tomei um comprimidinho Pra dor de cabeça Aí a cabeça Começou a dar uma Marteladinha De leve Meti um comprimidinho Aí já Pra Acabar com qualquer Possibilidade De eu me incomodar Com dor de cabeça Sempre tem um remédio Pra dor de cabeça Que a gente Que trabalha na estrada Às vezes toca direto E nem percebe O organismo Às vezes berra Um comprimidinho Um antialérgico Não faz mal a ninguém E vamos que vamos Bora que bora Rapaziada 4h30 Vou chegar lá 2h 6h40 O que tá dando aqui Eu quero chegar lá Até menos um pouquinho Vossa Cimeira Pra chegar 6h 6h4 da manhã Querendo amanhecer Tamo chegando aqui Na Praia Grande Tamo aí a 40 minutinhos Ao endereço de entrega Tamo chegar lá 6h45 Tá de bom o tamanho Aí tá dando Tudo que é Jornal E rádio Enfim Meio de comunicação Aqui Que tá pra chegar Uma massa de ar Para o ar Que vai ser a última A mais forte Dos últimos 40 anos Que vai Congelar Até os Butchadas Calça Aí Viu aí Tem mais ou menos Um ano É esfriar E aparece frete Pra lugar frio Rapaz Eu nunca vi coisa dessas Mas tá bom Tá bom Tamo bem casacado aqui O carro tem ar quente Viramos pros pés E vai Corinthians Se bem que até agora Aqui tá de boa Cara Aqui tá 6h da manhã Tá 24 graus Rapaziada Tamo aqui na Tamo aqui na Praia Grande Nada mal né Amanhecer aqui Tem a pontezinha lá Tamo acho que Há 7 minutos Aqui do local de entrega E aí É botar no chão Aí Agora 6h35 Tamo no tempinho Praia Grande Amanhecemos aqui E aí Depois Vamos pra Caralha Tuba Caralha Tuba Caralha Tuba Bora Rapaziada Primeira Primeira entrega Concluída Na Praia Grande Graças a Deus Tamo indo agora Sentido São Paulo Rapaziada Aqui é de São Paulo O que que é aquilo de lá Tipo É uma Estação de TV O que que é Aí tem tipo Uma estrada lá Tem outra lá também Aquilo de lá É uma estrada O que que é aquilo de lá Tô olhando aqui Mas não Não tô identificando Vocês que são a maioria De São Paulo Aí né Vamos dizer assim Se puder explicar pra mim Aí embaixo Aí eu vou ficar agradecido Que da outra vez Que eu vim aqui Tem uns 15, 20 dias Eu fiquei curioso também Então quem puder Dar um toque pra mim Tá certo rapaziada Então agora vamos pra São Paulo Vou deixar duas caixinhas Pro Murilo lá Honrar pra mim Lá no No bairro Bairro Penha da França E de lá Eu já só entrego Pro Murilo Ali no posto de gasolina Tá aqui na frente Comigo aqui Num plástico bolha Aqui ó As caixinhas Ele vai entregar Pra mim Pra eu não perder tempo Contratei o Murilo Pra ele fazer pra mim Esse quebra E aí eu vou descer Pra Caralhatuba De novo Vamos pra Caralhatuba Aí de Caralhatuba Eu vou pra Lages Lá na Serra Catarinense Lá no pior frio Do universo Das galáxias Do século É rapaziada Sempre nesses túneis Tem um boca aberta Pra ferrar com a vida Dos outros Né cara Sempre tem alguém Aqui se embolando Aqui se perdendo Se capotando Se batendo na mureta Quebrando É sempre nessa subida De túnel De serra Barbaridade As duas outras vezes Que eu passei aqui também Foi a mesma coisa Vamos ver o que Que foi aí Vamos ver É rapaziada E continuam por aqui Nem saí do túnel Eu saí ainda Tô na boca do gol Aqui ó 9 e 4 da manhã Já comecei Já Não vou dizer Que eu ainda Tô ficando preocupado Que eu tô folgado De horário Mas Já tô começando A ficar desconfortável Já Mas também Não adianta nada Ficar desconfortável Carga de horário O cara fica mais na Mais na ansiedade Mas é É fogo Né cara Subida de serra Sempre tem um torto Pra ferrar com a vida De todo mundo Sempre tem um Que se atravessa Um que sai de pista Um que não sei o que Um que entra quente Numa curva Ai Aí É rapaziada Deu zebra Tô aqui no túnel Parado Aqui ó Eita É É ali no túnel Tô olhando Pelo mapa Aqui o vermelhinho Tá dentro Do túnel Até passou Uma viatura De polícia Civil Ali Com o girofex Vingado Fazendo Miguel Obrigando todo mundo Aqui a pegar A lateral Porque ela ia passar Tá lá engalhadinho Que tô vendo aqui É que se tá atravessado Se tem caminhão Atravessado Se tem guincho Puxando Não adianta Não passa Então ela tava bem Pianinha Aquela urgência Que ela tinha Já não é tão urgente Senta aí Como dizia meu avô Senta aí E espera também É foda né cara O cara quase Não vem pra cá E as poucas vezes Que vem Pega esses entreveiros Aqui na serra É rapaziada Pra não ter que pegar Esse limão E fazer uma limonada Tomar aqui na serra Sempre que se parar aqui Pra admirar a vista Não dá né Aqui não tem mirante O cara sempre na pressa Me dirigindo Tomar com a brisa aqui Aí ó Bora fazer aquela Selfie marota né Paciência é o jeito né O túnelzão Tá lá engalhado Olha lá ó Continua parado E a gente continua aqui Continua aqui No aguardo Então vamos fazer aquela Aquela selfiezinha marota Lá embaixo Acho que é praia grande Nossa Quem tem se voar Que aproxima é nós Aí a gente aproveita Pra dar aquela esticada Nas pernas Esticar perna Esticar perna Esticar perna 12 horas rodando direto 10, 12 horas Sei lá como é que eu fiquei Depois é mais umas 20 horas Dirigindo uma pra lajes Então a gente vai Vai fazendo aqui O exercício Bora fazer o exercício É um calorzinho gostoso Pra caramba Minha mulher já disse Que vai em Tubarão Já chegou a chuva Chegou pesado Então esse calorzinho Aqui daqui a pouco Aqui também vai pro saco Também né Parece que a previsão Amanhã é sol Só que vai ser aquela friaca Né Vamos aqui vamos rapaz Aí depois eu reporto Pra vocês aí O que que deu Aqui embaixo Tem uma outra estrada Estrada abandonada Que eu acho que não dá Em lugar nenhum Rapaziada Seguimos aqui Quase 10 horas Por enquanto Ainda nada de liberar Menos mal Que aqui do lado Tem um carro aqui De escolta armada Os caras estão aí fora Conversando Eles estão escoltando O caminhão da frente Eu acho que eles contendem lá É bom Querendo ou não É bom né Tem polícia lá E tem escolta armada Aqui do lado Então Querendo ou não Já é uma segurança Que a gente fica né Cara A impressão que eu tenho A impressão que eu tenho É que as motos lá Estão passando Não Não Tive uma impressão Que eles liberaram as motos As motos Estão tudo aqui Estão tudo aqui As motos Foram fulano Foram costurando 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 Não pararam Pararam lá A impressão Que deu É que teve Uma movimentação Não parece Que as motos Estão indo Liberaram as motos As motos Estão indo Eu acho que vão Iberar os caminhões Vamos ver Vamos ver Vamos tentar Agora foi Agora foi Bora 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 Seguir viagenzinha Com a graça de Deus Chave Vambora Vamos 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 Rapaziada Voltou a andar Vou botar o seu vovário Aqui no covo Porque já tem polícia Ali Estome na frente Ali A polícia Ali Vou dar filme Para vocês Vamos ver O que foi O que aconteceu Aqui Aqui Colocaram o serragem Eu acho que é Caminhão de químico Olha Nossa Que poeira Lá Veio o carro ontem Olha Aqui Acidente Acidente Caminhão de combustível Ainda para ajudar Meu carrinho Estava bem Empinho Lá Veio a brisa Ontem Mas tá bom Tá bom Vamos que vamos Rapaziada Chegamos aqui Agora No local De eu passar A caixinha Vim para o Murilo Vamos ver se ele está aqui Segundo aqui A localização Que ele me mandou É para ele estar aqui Vamos ver se está A montaninha dele Com capotinha Corvo 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 Caveirão Temos que botar o nome Nesse carro do Murilo Vou mostrar o carro dele Aí você Ah tá Vou mostrar o carro dele Aí vocês Ajudem Você chegou ao seu destino Agora sim Tem que ter uma capotinha decente Aquela capotinha Vicky Pelo amor de Deus Aí garotão Cadê o uniforme Cadê o uniforme Cadê o uniforme Espera aí Tá aí meu brother Olha o meu canal aí E aí galera Tô comentando da rapaziada aqui Que tu botou a capotinha nova Murilo tá aqui Vai pegar uma caixinha pra nós Vai ver Vai vir na No bairro Penha da França É isso Murilo Aqui a rotinha do aeroporto de Guarulhos Tô vendo passando um monte de aviãozinha aqui Cadê Agora não consigo ver o hotel aqui Aí a capotinha Agora sim né cara Vamos batizar esse carrinho aqui Murilo Vamos Vamos lá pessoal Corvo Caveirinha Morcegã Funerária não mais É funerária não é mais Acabou a capotinha Deve vir aqui assim Cara ó Aí as vezes a gente tinha um negocinho Outro aí pra passar pra ir Aí tinha dificuldade Agora pá Vai me dar Tá vazia? Agora sim E a capotinha Precinho Encontrou uma capota Pra montana Na cor preta Já tá Não foi ele que pintou Um preço Cara Olha Não vou nem dizer Ah tá Viu a vima Viu a vima Viu a chaveira Plus 320 Aí ó Agora tem espaço Mas demorou Cara Cadê a cinta Estão aí? Lá dentro Lá dentro Depois eu vou cobrar Aí rapaziada Já entregamos aqui pro Murilo Foi bem como eu queria Com a graça de Deus Ele esperou certinho Aonde eu queria que eu esperasse Não perdi tempo Conversei uma vez Cinco minutinhos só E lá vem avião E mais avião E mais avião É que a Guarulhos É acho que o aeroporto Mais movimentado do Brasil É o aeroporto Mais internacional Do Brasil Então Se é pra ter avião É aqui Ou tu vem aqui Ou tu não vem em lugar nenhum E agora vamos arrochar Lá pra Carrolha Tuba Lá Vamos chegar lá É rapaziada Estamos passando aqui na região Acho que é de Jacareí É Jacareí Jacareí Santa Branca Eu acho que é isso Deixa eu ver É Jacareí Santa Branca E vamos que vamos Cara, tá 28 graus 28 graus Cadê aquele frio Meu Deus do céu Vai subir aquele frio Vai subir aquele frio Aí eu tô Agora eu descendo aqui No litoral aqui de Caralhutuba Caragatuba Caragatuba E aí Espia aqui a serrinha Aqui na lateral Pô A cidade zona lá embaixo Coisa mais linda Marzão E tal E aí não tem um mirante Né cara Pro cara parar o carro Olhar Bater uma foto Que coisa de doido Brasil mesmo Eu vou te contar Né cara Pô Estados Unidos Todos os caras fazem mirante Tudo é ponto turístico Se tem uma usina Hidroelétrica Uma termoelétrica Tudo lá vira Tem uma história Se tem uma pracinha Lá tem um monumentinho Lá Tem a história dos Soldados Que morreram No Vietnã Que né Pagaram com a vida A liberdade E tal No Brasil Cara Eles não aproveitam Pra nada Estados Unidos Aqui é um mirante? Não O que que é aqui? Estados Unidos World Trade Center Que caiu Hoje é um dos monumentos Mais visitados Dos Estados Unidos Fizeram um monumento Lá Onde eram as torres Tem lá Um chafariz Com os nomes De cada pessoa Que faleceu Lá na queda E tal E é uma água Que vai pra baixo E não acaba É um negócio Meio doido Que parece que é Quer dizer Que é o choro Que nunca termina Uma marca E lá tem a história Tem o museu Do World Trade Center Tem os bares Tem um bar lá Que é onde Ficou empoeirado No dia Lá das quedas O bar isolou Aquela parte Até hoje O bar foi reformado Mas aquele quartinho Tá do jeito Que tava no dia do acidente As poeiras As botinas Não sei o que Dos sapatos sujos Então assim É aproveitar Né cara E aí aqui De uma vista A vinda dessa Poderia aqui Agora fazer Um baita De um mirante Botar aqui Uns dois Três quiosques Botar aqui Um restaurante Uma parada Um posto de gasolina Um negócio Pro cara admirar Né Não tem nada Nada Mas nem um recuo Pro cara Encostar ali Pra Então E não é aqui não É O Brasil tudo assim É Aonde eu vou Cada lugar bonito Que eu vou Não tem um mirante Pro cara Admirar E contemplar Né cara É Deixa eu ver Rapaziada Estamos aqui Agora O que que é Aqui Não sei se é jacar Deixa eu ver A minha placa Agora 20 25 4 e 38 Santa Branca Santa Branca Savesasópolis Acho que é isso E vamos que vamos Deu boa entrega Pessoal Deu boa entrega Consegui descarregar lá Tô voltando agora Pra São Paulo De São Paulo Eu vou pra Lages Vou passar no 68 Com minha par mediana E vou rodar mais 12 horas Agora direto Pra Lages Amanhã 7 horas da manhã Tem uma agenda em Lages Santa Catarina Uma das cidades mais frias Do Brasil No evento mais frio No evento mais frio do Brasil É rapaziada Viaje ainda não acabou não Tem chão Tem chão Agora 8 e 28 Da noite 20 e 28 Estamos aqui Descendo a serra Já choveu Pra caramba Já estiou Tá dando uns pingos ainda Acabar a frente fria Já jantamos Há vindo 68 Bati aqui Vem para a mediana Falei com Deus E o mundo no Whatsapp E aí estamos seguindo viagem No batidão aqui Rapaziada Vamos se botar Até Curitiba Primeira meta É até Curitiba Mais umas 3 horas De viagem Até Curitiba Brincando aí Depois É isso aí rapaziada É isso aí Agora Agora 2 e 7 da manhã 6 graus Já caiu bastante A temperatura E estamos por cá Estamos por cá Vou chegar em cima do laço Eu parei pra tirar um bodinho Havia de 2 horas Havia no Poço Dinossauro Havia uns 50 km antes Havia de Curitiba E aqui agora A gente está Sentido a 116 sul Sentido lá Gis Porto Alegre Vacaria Vamos passar aí Pela Fazenda Rio Grande Havia do meu bairro Sr. Adriel Aqui de Fazenda Rio Grande E estamos lá rapaziada Vamos que vamos É rapaziada Riozão chegou aí 2 graus Está marcando aí 2 graus Não estou nem sentindo Porque aqui dentro Eu estou no ar quente Botei ali no ar quente Viradinho para os pés Aí está aqui Deve estar uns 20 e poucos graus Então Está bem suave Estou de manga curta Quero ver a hora Que eu parar Para tirar uma aguinha Que já estou com vontade Já Aí a boca vai parar Lá do lado da orelha O cara sai do 20 para o 2 Estou até com medo De sair aqui de dentro Mas é isso aí Vamos para cima Vou para lá Gisbendo o dia mais frio do ano É falar que vai vir O dia mais frio do ano Eles me mandam para a serra Puta que pariu Mas vamos que vamos Que aqui não tem preguiça Agora caiu a casa Agora caiu a casa 1 grau Agora eu estou com medo De sair na rua Mesmo para mijar Rapaziada Ai, ai, ai Vai ter mijado Lá na Lá na Na Regis Quando estava 7, 8 É Agora aí rapaziada Ó 1 grauzinho aí Meu Deus do céu Aqui dentro deve estar Um 20 graus Tudo ligadinho Aí no quentinho Inclusive eu estou descalço Estou de Havaianas Ai, ai, ai Mas vamos que vamos É mais de cair os botigados A parte boa É que o Motor roda refrigerado Por mais que o carro Esteja na rodagem Um tempão Está o motor trabalhando direto Mas Esse friozão O cara ainda em movimento Em velocidade Esse frio Entra para baixo do motor E vai refrescando também Vai refrigerando Mil vezes Para o motor rodar No frio Do que no quente Por isso que até É uma vantagem De quem roda de noite Roda com o motor Mais refrigerado Judeia menos Do motor do carro Desgasta menos Do que tu rodar Com o motor Que já é quente Já está quente Pela rodagem Pela movimentação E aí tu roda Num dia que está 30 graus 35 graus Aí é quente Com o quente A chance de dar Um piripá Aqui no motor É bem maior Então Rapaziada Rapaziada Zero grau Rapaziada Já chegou a marcar Em menos um rapidinho Cara Meu Deus do céu É o fim do mundo É o fim do mundo É chegar uma frente fria Me aparece Fred Vacerra Não E o pior Cara Ontem estava 28 29 Lá Em Caracatuba Caracatuba Sei lá Estava 29 graus Mas estava um calor Pra caramba Quem é de lá Sabe do que eu estou falando O calor que estava ontem lá E agora Aqui zero grau Aí ó Menos um Menos um Aí ó Menos um Menos três graus Aí Aí já viu né Menos três graus Aí ó Eia Beleza Vamos que vamos Ainda temos duas horas De estrada ainda né Duas horas de estrada Pior que pra cá Não tem um posto aberto Pra eu pegar um café Pegar um cafezinho Bem quente Pra cá Os postos Não tem Máximo De dez horas Lá em Lages Tem só uma vi 24 horas Mas o cara nem entra Na conveniência Depois da Depois do horário É só pedir Ali na janelinha Não sei o que Coisarada Pelo combustível Da dai sobra Mas eu queria pegar Um café mesmo Lavar o rosto Dar uma esticada Nas pernas Desci aí Pra pegar Meus cobertor Aí pra trazer Pra cá Claro Quase morri de frio Tá um ventão Também Rapaziada Quanto tempo Você me vê Como é que vocês Tem aí De perto Deixe botar o tênis Porque Eu tava de Havaianas E aqui tá bem quentinho Cara Aqui dentro Tá uns 20 graus Cadê minha Havaiana Cadê minhas meias Caramba Eu botei minhas meias Cara lá fora Tá muito Tá muito frio Nossa Menos 3 graus Ainda bem que eu vim Com essa japona Eu botei um caôr Que ó Assim Cara Essa japona Aqui Ela é muito quente Eu quase não uso Essa japona Essa japona Minha mulher vende Ô caralho É verdade Cor Quando eu quero buzinar A buzina não funciona Essa buzina Ela tem um lugarzinho Certinho De bate pra onda Não é com a buzina Fácil de buzinar Aí quando o cara Não quer O cara encosta Sem querer buzina Aí passa vergonha Rapaziada Tá muito frio Tá muito frio A porta Cortante Faz tempo Que eu não senti Um frio assim Faz tempo Que eu não senti Assim Um frio Não decidi Que turista sente Sabe Quando vem aqui Tem frio Que machuca Tô na serra Aqui tá gostoso Ó Tô com o arzinho Cabinho tá quente Tô com o japoninho Peguei agora Aqui o meu Meu cafezinho Mandei Enchindo a minha caneca Peguei o café Na máquina Ainda Esquentei No microondas Ainda Café Que bom É quente É rapaziadinha Tamo chegando Agora a vim Lages Já Fazer esse descarregamento Finalizar aqui Já o serviço E se botar Pra tubarão Que tá frio demais Tá batendo Aqui agora Menos dois Menos três Tá oscilando Bastante E vamos Vamos pra cima Que manhã Mais bonito Tudo branquinho Os campinhos Tá levemente Não tá aqui Uma geada De branquear Tudo mais Já tem um branquinho Assim Hoje tá um frio seco Não tá aquele frio De encharcar Aquele frio sereno Se é o zão Hoje não vai ter uma nuvem É só Gebo mesmo Tá batendo agora Menos dois graus Rapaziada Vamos entregar Então 15 minutinhos E eu tô aí Valeu